O que está escrito nas estrelas Sempre a percorrer São muitas lutas, mas com vitórias Que temos que agradecer Momentos como estes Não se esquece jamais As amizades que fizemos Sempre vamos cultivar Somos todas vencedoras Pois chegamos até aqui E agradecemos a todos Que nos ajudaram a persistir Obrigado aos que acreditaram E em nossos passos Confiaram E as pessoas que nos ajudaram A esse sonho realizar Obrigado aos que vieram A este dia de rainha pra te enviar Momentos como estes Não se esquece jamais As amizades que fizemos Sempre vamos cultivar Somos todas vencedoras Pois chegamos até aqui E agradecemos a todos Que nos ajudaram a persistir Obrigado aos que acreditaram E em nossos passos E em nossos passos Confiaram E as pessoas que nos ajudaram A esse sonho realizar E obrigado aos que vieram A este dia de rainha pra te enviar Obrigado aos que vieram Obrigado aos que acreditaram Obrigado aos que acreditaram Obrigado aos que acreditaram E em nossos passos confiaram Obrigado aos que acreditaram E as pessoas que acreditaram A este sonho realizar Obrigado aos que vieram A este dia de rainha praxia A este dia de rainha